Agradecer de coração. Chega mais, Cris Dense, vem pra cá. Vem arrochar gostosinho com a gente. Vai começar nossa live aniversário, gente! Arrocha a mamãe! A moda agora é dançar no lockdown Bota a mãozinha pra frente, dá uma sarrada no grau A moda agora é dançar no lockdown Bota a mãozinha pra frente, dá uma sarrada no grau Ela vem toda envolvente, lançando o seu passinho Vou chamando a Cris Dense, mexendo o seu corpinho Cris Dense arrasa na dança, isso é sensacional Imagina a Cris Dense com o Alex Gomes dançando juntinhos, é fenomenal É fenomenal! Vamos arrochar no Brasil! Me dá uma sarrada no grau, dá uma sarrada no grau Vou lançando meu passinho em pleno lockdown Dá uma... Ué! Vou lançando meu passinho em pleno lockdown Dá uma sarrada no grau, dá uma sarrada no grau Vou lançando meu passinho em pleno lockdown Chama! Vai! Sarrada no grau, dá uma sarrada no grau Vou lançando meu passinho em pleno lockdown A moda agora é dançar no lockdown Bota a mãozinha pra frente, dá uma sarrada no grau A moda agora é dançar no lockdown Bota a mãozinha pra frente, dá uma sarrada no grau Ela vem toda igualmente, lançando o seu passinho Chama a Cris Dense, mexendo o seu corpinho Cris Dense arrasa na dança, isso é sensacional Imagina a Cris Dense com o Alex Gomes dançando juntinhos, é fenomenal É fenomenal, é fenomenal Dá uma sarrada no grau, dá uma sarrada no grau Vou lançando meu passinho em pleno lockdown Dá uma sarrada no grau, dá uma sarrada no grau Vou lançando meu passinho em pleno lockdown Dá uma sarrada no grau, dá uma sarrada no grau Vou lançando meu passinho em pleno lockdown Dá uma sarrada no grau, dá uma sarrada no grau, dá uma sarrada no grau